Destroyer, The Hill Boat Hunter é um jogo de simulação lançado em setembro de 2022. O título se passa no período da Segunda Guerra Mundial recriando a história de um contra-torpedeiro adentrando uma guerra anti-submarina no turbulento Oceano Atlântico. Isso participando de grupos de escolta com a missão de proteger comboios aliados contra os hillboats alemães durante uma batalha no Atlântico. Nele o jogador assume o controle total de um contra-torpedeiro de classe Fletcher. Entre suas atividades estão usar instrumentos da sala de sonar, administrar suas armas e observar o posto de observação aliados a outros procedimentos autênticos aos presentes no modelo real. Destacando que ao longo dessa jornada você contará com mais de 300 relatórios de áudios gravados por dubladores profissionais entre especialistas e cadetes da marinha americana. Tudo isso a fim de oferecer altos níveis de imersão com consciência situacional nas cinco localidades de combates ali recriadas. Destroyer. Dei o Bolt Hunter está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. E aí 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 E aí